A confirmação dos casos suspeitos de sarampo em Afuá, no arquipélago do Marajó, motivou a Secretaria de Estado de Saúde Pública a realizar barreiras sanitárias para embarcações que transitam entre o Pará e o Amapá. A ação ocorre em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Afuá, cidade por onde o vírus começou a entrar no estado. Os passageiros que chegam do estado vizinho são abordados e obrigados a apresentar o cartão de vacina que deve estar em dia para as imunizações contra a covid-19, sarampo e febre amarela. A Prefeitura de Afuá esconde o número de contaminados, mas o fiscal da Vigilância Sanitária, Danilo Vieira, que atua na barreira, explicou que há um aumento significativo de casos de sarampo na região de Afuá, devido aos visitantes amapaenses que não estão protegidos contra a doença. Segundo o fiscal, a medida tem um caráter preventivo. Os visitantes que estão com imunizações pendentes são orientados a procurar uma unidade de saúde e são impedidos de retornar para o estado de origem caso tentem embarcar sem a vacinação.